Olá, meu nome é Roberto e eu trabalho como Release e Train Engineer na AdaptWords. O treinamento Certified Safe Release e Train Engineer ajuda a responder questões e impedimentos sistêmicos que como coach e líder servidor, o RTE é responsável por tratar. Com diversas dinâmicas situacionais, você terá a oportunidade de discutir e tratar com outros profissionais e chegar em suas próprias soluções, seja para remover impedimentos, melhorar a fluidez, melhorar a comunicação e alinhamento, entre outros.